Subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tô no meio das partes Tá ligado sua favela? Tá ligado que não pode As mina de 18 é que mais que fode Tipo essa visão eu não sei se pode Tomar botada forte dos criados poli Decada no meu quarto ouvindo o Poc Poc, 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 poc Poc, 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 poc Tomar botada forte dos criados poli Tomar botada forte dos criados poli Poc, 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 poc Poc, 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 poc Tomar botada forte dos criados poli Sou viola, ó, repete, repete Subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tô no meio das partes Tá ligado sua favela? Tá ligado que não pode As mina de 18 é que mais que fode Tipo essa visão eu não sei se pode Tomar botada forte dos criados poli Decada no meu quarto ouvindo o poc Poc, 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 poc Tomar botada forte dos criados poli Poc, poc Tomar botada forte dos criados poli Tomar botada forte dos criados poli Poc, 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 poc Quem foi que deu o melzinho a Conde? E aí, meu velho? As coisas! Meneira gosta. As cinco produções. É a firma, é o pique, bebê, é o pique. Brabou mesmo. O que eu tenho que não gosta? E com a Meneira gosta? Seu Caetano gosta? Lá de Fleta gosta? A Antiga gosta? Pega a fita, pega a fita, ó. Subida da favela onde nós se bate. Fica boladinha porque tu não vem das partes. Tá ligado? Sou favela, tá ligado que não pode. As mina de 18 é a que mais que pode. Tipo essa visão, eu não sei se pode. Toma a botada forte, nos criado pobre. Tecada no meu quarto. Foque, 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 foque. Foque, 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 foque. Foque, 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 foque. Foque, 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 foque. Toma a botada forte, nos criado pobre. Foque, foque. Espeito! As coisas! Sou violão! Bota na Paredão! São nega paredão! Skeek paredão! Alcione paredão! RG paledão Isso, isso com a cara Esse é o pink, afirma Viola Teu cara no meu quarto ouvindo o Poc Teu cara no meu quarto ouvindo o Poc Poc, 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 poc Poc, 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 po